Se eu estiver viajando com uma mulher, quando eu sair e ficar fazendo a minha banda de Epsos Mas, eu acho que alguém que conhece ou já ouviu falar desse só, vai reanudar uma bola e vai dançar com força. Se não aguentar, vai aceitar, porque o negócio é ali com força, hein? Show! Ô papai! Mano! Diz! Devo pai for nó! Deve causar duas aulas num rio, vamo lá, vamo lá! Diz! Devo pai for nó! Às vezes vem do que a gente que está aqui fez, Fiz do que a gente ainda deixou o partilho quando você não é. Acordar o que a gente ainda deve, Boa, foa, 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 foe! Tarde no reato do burrata, Toma da pele te machucona, Eu estava aqui, no mundo no hospital, Aonde é o formato Senhor Mano da Sete almoçar De onde uma e uma e me Deus Jesus antes da desilus E a gente pode ser uma alienante A gente tem que ver lhes Na vez destino em risk A gente tem que ver lhes 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 Mas tudo é andar abrindo o mundo No hospital, o reto lá do Senhor Vai lá se já pisar, de outro morro Vai ao Deus, e o estado de luz A gente pode cantar Volte, Sartre É o que é o Senhor, é o que 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 é A gente vem com o bicho, juntar o beijo Compartilhando o nosso acampão Aguardar o bicho, juntar o beijo A gente vem com o bicho, juntar o beijo A gente vai ver no currar, do lar do preto e no escuro Brancada, vem no mundo, no nosso hospital Vai lá se é louco, banho pra suja passar Mas tudo é o time de photography A gente pode sobrar, tá? Bom, vamos lá De outro kilometer, Mariano, é o que é o que é o que é mas A gente pode sobrar A gente! A gente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.